Pronto, agora tá sem flecha Vamos que vamos, né gente? Semana de ver, você vê já tá tarde Não nem decorou o quarto de chuchu Não, não é só agora, você vai decorar Halloween Pasca, Halloween E na Zalbina Olha esse barco aqui Que todo mundo quer ver Que cidade que é essa? Carne? Beleza a mente Quem se entra aí? Olha aqui tem um Esse barco aqui De carro Você vai pra cidade Parece cidade fantasma Tem um viva onda Você faz vídeo Não Tô falando Nossa, o vídeo muda Isso você tá fazendo aí Não Tô dizendo É que a cidade é fantasma Parece fantasma Não tem um viva onda Mas não vou ficar falando direto Porque Tem o que falar Falar o quê? Ah, se vê isso aqui Porque agora eu tô vendo esse lado de cá Sem águas aí, ó Ai, mas eu vou passar aqui Beijo, tchau Beijo, tchau